Olha, estão me dizendo agora que lá no Pernambuco confundiram também uma mocinha com facção criminosa, é isso? Uma menina de 16 anos, ela foi encontrada numa cova rasa, numa mata, a 400 metros da casa dela. A menina tinha síndrome de Down, estava desaparecida e foi morta por engano. Não tem isso de ser morto por engano. Morto por engano, como se fosse desculpa, põe no ar. Os brinquedos, as roupas e a bolsa escolar foram guardados com muita dor. Era aqui que Maria Cristina, de 16 anos, dormia. A adolescente tinha síndrome de Down e dificuldades para falar e se locomover. O brinquedo dela era igual ao da aluna, da priminha de um ano. Para você ver que ela tem 16 anos, ela brincava com o brinquedo de um ano, por conta que ela é inocente. A gente considerava ela outro bebê dentro de casa. Vários ônibus levaram os parentes e amigos para o cemitério de Ribeirão, no centro do município. Não houve velório e o caixão estava lacrado devido ao avançado estado de decomposição que o corpo estava. Maria Cristina desapareceu de casa na última quinta-feira. Ela costumava toda manhã tomar banho de sol no quintal de casa na zona rural de Ribeirão, na zona da Mata Sul de Pernambuco. A família anotou o desaparecimento e percebeu que o portão do quintal permanecia fechado. Aí a gente saiu tudo desesperado, corremos para todos os lados aí, procuramos, tivemos as buscas por aqui por perto, nada. Depois de quatro dias de buscas, o corpo da adolescente foi encontrado numa área de plantação de eucalipto. O ponto exato onde o corpo foi encontrado é aqui, uma cova rasa. Esse corpo estava com a parte superior exposta e a parte inferior enterrada. Para chegar até aqui, dois caminhos possíveis. Exatamente esse aqui, que é a subida para essa plantação de eucalipto, lá embaixo uma estrada de barro. E o outro caminho fica logo atrás, uma trilha, também de difícil acesso. Mas por essa trilha aqui, para a casa da Maria, são cerca de 400 metros. A família reconheceu Maria Cristina pela roupa. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Quando as tias souberam da notícia, desmaiaram. O SAMU foi acionado e parte da família foi socorrida. A polícia científica analisou o local onde o corpo foi encontrado. Segundo os policiais, a saia da adolescente estava levantada. Mas só um exame detalhado deve apontar se ela foi ou não abusada sexualmente. Não foi possível afirmar se tinham lesões pelo corpo, devido ao estado de decomposição. Bagaços de cana e um pedaço de cana de açúcar, que estavam ao lado da cova, foram recolhidos e devem ser analisados. A polícia acredita se tratar de um crime de proximidade. Maria Cristina não interagia com estranhos. A família disse que ela tinha dificuldade de se locomover, de falar. Então, alguém pode ter ludibriado ela, enganado ela, ou alguém que tinha um certo conhecimento, uma proximidade. Nós vamos investigar nessa situação só o IML, que vai analisar e ver se teve realmente abuso sexual. Mas, de qualquer forma, é um crime de uma brutalidade inexplicável. A adolescente perdeu a mãe quando tinha 9 anos e tinha o pai ausente. A responsável por ela era uma tia. Toda a família foi levada para a delegacia. A gente acha que ela foi levada para um canto próximo e estava trancada em algum canto. Porque, assim, a gente não tinha mais onde procurar. Não tinha mais. A polícia civil já tem uma linha de investigação, mas preferiu não adiantar. Quatro pessoas da família foram ouvidas e alguns vizinhos também. Maria Cristina desapareceu deste quintal. A polícia tenta reconstituir o caminho feito pela Maria Cristina e o suspeito de ter tirado a vida dessa adolescente. Aos fundos da casa dela existe esse campo. Poucas pessoas têm acesso. Esse suspeito passou com ela exatamente por aqui. Chegando nesse local chama a atenção essa cerca. O arame farpado que foi danificado, foi cortado, permitindo o acesso de quem está do outro lado para essa trilha aqui. Esse caminho vai dar exatamente onde o corpo foi deixado. O local é conhecido por caçadores de tatu. Um canavial fica perto. Na cova onde o corpo foi encontrado, estavam cana e bagaços. No peito dos parentes e amigos, a foto e um pedido por justiça. A busca continua, não pela Maria Cristina que foi encontrada, pela justiça. Pelo amor de Deus, justiça. Justiça para a Maria Cristina. Não pode sair. Queremos justiça para a Maria Cristina.